E aí, aqui quem fala é o Zé, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Pessoal, chegou aí a nossa ATT do NetCross de segunda-feira, que trouxe incríveis novidades pra gente. Desde novos equipamentos, a novas áreas, também com algumas correções. Então já se inscreve, deixa o like, que se você não me conhece, eu sou o Zé, seja bem-vindo ao nosso canal. E tamo junto, bora pra mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, no dia de ontem a gente teve a atualização do NetCross, tá? É a manutenção semanal de rotina. E essa manutenção, ela trouxe alguns conteúdos novos pra cliente aí, né? Primeiro a implementação. Agora a gente tem uma WordDG, que vai ocorrer dois dias da semana, que vai ser no dia da segunda-feira e da quinta-feira. Essa WordDG, ela vai ter a questão de ser inter-servidor. E ela vai juntar alguns servidores aí, né? De blocos diferentes, não seguindo o padrão da parte de 101, ou 102, ou 103. A gente tem aqui uma tabelinha. Deixa eu achar aqui pra vocês. Vamos aqui. Eventos. Aviso. E aí, nessa brincadeira, guys... Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Não sei se não vai dar um pouquinho retado aqui. Nessa brincadeira aqui, a gente vai ter essa nova DG como uma nova área de farm, de XP, de Gold, de recursos de bosses, né? E vai trazer essa parte de disputa aí, né? Inter-servidor. Vamos dizer assim, né? Então, vamos pegar aqui. Mudando no produto. Novo passe. Change WordDenjo. Cadê essa bagaça? Era pra estar aparecendo ali? Mas, enfim. É... O nosso bloco aqui do 101, ele vai estar arcoplado com o Bishop 101, né? Se não me engano, é o Knight 102. Cadê, 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 cadê? Equipamentos do Corvo. Cadê? WordBossinto. Enfim, ele vai estar pegando três servidores distintos, tá? Esses três servidores, ele vai estar tendo essa disputa por bosses e por recursos. E vai ser uma pegada que vai animar um pouquinho o PVP pra gente aí, tá? O que que ocorre? Além dessa implementação aqui, a gente teve a implementação de dois novos equipamentos do Corvo da Noite, tá? Esses equipamentos que a gente tem aqui do Corvo. No momento, esses equipamentos podem ser adquiridos através do sistema de cash, novidade, né? No qual a gente consegue fazer a aquisição desses equipamentos por diamante no pack individual. Mas no primeiro momento, o que tá sendo o mais vantajoso tá sendo aqui os packs de passe, né? No qual a gente vai ter alguma quantidadezinha aqui pra poder pegar e dar um brincas e fazer uns gachas. Esses equipamentos do Corvo, eles tão dando pra gente a questão da bonificação de ACC defense, além do bônus de damage também, tá? Eu vou pegar aqui e vou dar uma mostrada pra vocês, guys. Então, vamos lá. Aqui, ó. A Tiara, né? No mais 5, ela dá pra gente aqui ACC e skill damage. Se você conseguir metê-la no mais 7, ela vai dar bônus de status também, né? Que são bastantes status. Além de 15 de ACC, 16 de ACC no total e 20 de skill damage. Aqui, o nosso Fira, aqui, né? Ele vai tá dando pra gente o bônus de defesa, que é o que mais a galera tá buscando agora. Também seguindo o mesmo princípio. São itens que vão auxiliar muito na pegada e vai dar muita alteração na parte de mudança no game. Os dois itens do mais 5 tão me dando incríveis 8 mil de poder aí, né? A gente vai ver se a gente faz a aquisição dos passes aqui. Pra com essa aquisição dos passes, a gente brincar e dar uns tirinhos. Caso dê boa, a gente dá uma gravada de vídeo aí pra vocês, tá? A gente vai ter essas implementações, além também de uma nova implementação aqui da parte do Valor Coin, que vai ser uma moeda que vai dropar nessa parte dessa Global Zone e vai ser utilizada pra fazer a aquisição de outros itens, assim como a moeda do UTA e também a moeda de advento que a gente tá tendo ali. Foram grandes novidades que foram implementadas na parte do jogo. Além disso, teve o retorno aqui, seguindo o cronograma do Nightcrowse, das missões de guilda, no qual as Odds vão estar aqui por 99 monstros e vão dar uma totalidade de 500 pontos, podendo aqui adquirir aí 2.500 pontos por dia. O game teve a correção do problema de conexão na parte do S.A. pós-manutenção, tá? Durante a manutenção, quando a manutenção voltou, ainda tava com problema, só tinha voltado o servidor da Ásia. E parece que porque deu problema na Norte América, eles resolveram o Sul América agora. Descaração, desgramada, mas simbora. Eles tão fazendo novas implementações que tão dando muitos tokens de ascensão inferior e superior pra forçar a galera a caminhar pra um aspecto ali de late game na parte de ascensões, tá? Então vou abrir aqui os novos tickets pra cada um, tá? Aqui, ó, masmorra global. Sobre a masmorra global, a gruta global, a agenda vai ser a primeira aqui no dia 26, né? E aqui, ó, são os bosses que vão ter o Summon, né? Então isso daqui é bem interessante. A gente vai ter o boss, que é o Richard e o Shantarat, né? E vai ter aqui o Doria e Dias, que vão aparecer nessa maneira aqui. O efeito de manutenção global. O teleposta não pode ser usado em dar uma asmorra global devido ao olhar de hashtag, blá 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 blá. A moeda, que é o que a gente vai dropar, a gente pode farmar 100k de moeda por dia. No caso, são dois dias na semana, a gente vai poder farmar 200k de pontos, né? Quando a temporada da masmorra termina, ela vai ser zerada. Que temporada é essa, gente? Ela segue o mesmo princípio aqui da temporada do TEA, do Distribution Signia, né? Quando você clica em cima, ela mostra aqui quando vai ter a temporada. Aqui a gente vai ter uma nova relíquia temporária, com 50 mil pontos. Item coletável, peça de voo, lingote de ferro, quartzo, o mesmo material que a gente teria na parte do TEA, além dos tônicos ali. Aqui são as questões dos dois novos itens, né? E também a gente teve uma nova habilidade que foi implementada aí, tá? Essas técnicas de habilidade, elas foram implementadas pra gente em cada classe. Eu peguei a minha aqui do montante, fiz o craft dela, né? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu achar ela. Aqui foi o Judment, né? Eu fiz o craft dela. Então, o craft dela tá bem baratinho. Eu não sei por que tá falando aqui, tipo, 40 mori, aqui 20 mori e depois 40 mori. E aqui a gente vai ter uma outra habilidade que vai ser o nível de habilidade de técnico, que vai ser uma coisa à parte, 30 e 60. Cada classe vai ter uma habilidade dessa. E pra vocês fazerem o craft é bem simples, tá? Basta você vir na sua árvore daqui e procurar qual é a tua classe, beleza? Com isso daí, você vai chegar e vai selecionar a tua habilidade e fazer o craft por 20 mori e 40 pecinhas. Assim como você pode pegar e fazer o craft da outra ali também, roxinha, se você for rir. Na questão de categoria de edição, a gente teve essas bonificações aqui na parte do diário e a gente teve uma questão que foi melhorada, né? Que a galera soltou ali no Discord da Flowin e foi bem interessante, que é a questão do Sherdush, né? Da nossa rotina aqui. Atualmente, a gente tinha um problema e a questão de que sempre que a gente vai fazer isso daqui, a gente não coleta as missões diárias, né? Isso aí não mudou. E a questão de que a gente tem que selecionar exatamente o que vai ser feito. O que é que ocorre agora? Agora você pode selecionar as suas daily missions, né? Você pode chegar aqui e selecionar as suas daily missions pra poder fazer. E quando ele concluir as 30 daily missions, automaticamente ele vai pegar e vai seguir fazendo a rotina do diário pra poder implementar. Então ficou mais fácil de pegar e dar essa automação aí. Eu vou procurar aqui pra ver se encontro a questão da divisão que tinha ficado pra cada servidor, né? Porque, tipo, tava na parte de avisos, eu não tô maluco ainda, né? E eu não consegui encontrar isso pra poder pegar e mostrar pra vocês. Aqui, atualização de masmorra global. É um desses dois aqui. Falando que eu não tô doido? Vamos lá, atualização. Então tá no outro. Fase de grupos aqui, ó. A Ásia tem esses milhões de grupos, né? Aqui é a Ásia 2, Ásia 3. Aqui é SA. O grupo 1, né? Ele foi entre o SA 102 Bishop, SA 101 Hook e SA 103 Bishop. Grupo B vai ser ali SA 102, Knight, SA 102 Hook e SA 101 Bishop. E o grupo C, SA 103 Hook e SA 101 Knight e SA 103 Knight. E como dizem-se, por aí, que comecem os jogos. E simbora pra mais uma TT. Eu sou o Zete, abração, tamo junto e fui. Tá procurando diamantes pra caixar a conta do Knight Cross? Não perca tempo e acesse agora reidoscoins.com.br E aí E aí